Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a coleção Faz Olhão da Quem Disse Berenice, em parceria com a Bruna Tavares. Então assim, eu tô muito feliz de ter recebido os produtos, eu tô muito feliz pela minha amiga Bruna e assim, eu só desejo coisas boas pra ela. São produtos pros olhos e eu fiquei muito, muito, muito empolgada e eu também já fiz esse olhão aqui que eu vou mostrar pra vocês no finalzinho como que eu fiz essa maquiagem. Então eu vou mostrar pra vocês os produtos. Na coleção eles lançaram um lápis preto é o Lápis Olhos Esfumador, tá? É um lápis preto que tem um esfumador aqui atrás pra você aplicar e ele é super macio. A ideia é que ele seja preto, que ele seja pigmentado, que ele aplique na linha d'água e que também você possa esfumar, olha. Então ele é maravilhoso, gente. Eles lançaram também oito sombras duo. O tamanho é pequenininho, tá? Mas vem com duas cores. Tem essa daqui que é um rosa e marrom. Esse daqui é um rosa, mais ou menos assim, tem alguns brilhinhos assim e o marrom é opaco. Ele é o Sombra Duo Esfumalaço. Olha a cor que maravilhosa. O próximo duo é esse daqui que também tem um marrom opaco e tem uma sombra dourada, mas não é aquele dourado muito amarelo, sabe? É um dourado mais antigo assim. Ele se chama Duo Esfumalando e a sombra dourada tem também algumas partículas de brilho e o marrom é opaco. O próximo duo eu achei super coringa, que vem um preto e um marrom. Ambos são opacos, tá? Ele é o Duo Esfumadão. Olha, muito coringa, pigmentação maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Eu já usou toda marcada aqui de sombra e vocês também vão poder ver na hora que eu for fazer a minha maquiagem o quanto as sombras são boas. Próximo duo também vem um marrom opaco e vem um tom de petróleo, assim. É um azul, ele tem algumas partículas de brilho. É um azul escuro muito lindo, gente. Ele se chama Duo Esfumarado. Esse daqui é um duo super fofinho. De um lado vem um rosa com algumas partículas de brilho e do outro vem um roxo escuro opaco e ele se chama Esfumalindo. Próximo duo eu usei nessa maquiagem que um lado vem um prata também com partículas de brilho e do outro vem um preto opaco. Eu usei o preto nessa make. O duo se chama Esfumarcante. Esse daqui eu achei o mais coringa de todos que eu também usei nessa maquiagem de hoje que vem um bege e vem um marrom, né, gente? O begezinho é maravilhoso pra iluminar abaixo da sobrancelha. Também usei hoje. E assim, é um duo, assim, que você tem que ter na sua necessaire, gente. Ele se chama Esfumadíssimo. E o último duo é esse daqui que eu achei maravilhoso. De um lado vem um verde escuro, assim, com partículas de brilho e do outro lado vem um preto. Eu acho que é preto, gente, mas me parece um marrom escurão, sabe? Ainda tô na dúvida se é preto ou se é marrom super escurão, sabe? Mas ele se chama Esfumadaço. Muito maravilhoso esse verde, gente. Tô apaixonada. E também foi lançado quatro sombras holográficas que uma delas eu usei hoje, já mostro pra vocês. E eu fiquei, assim, muito empolgada, gente. Essa daqui se chama Azulis, que é a sombra holográfica. Olha isso, gente. Olha esse azul que maravilhoso. É muito, muito lindo. Azulis. Também foi lançado esse roxinho que eu usei hoje, que é o Lilazes. E é esse tom de lilazinho aqui, ó. Que eu usei na maquiagem hoje, vocês vão poder ver na prática. Muito, muito lindo. Foi lançado também essa outra que é cobre, também holográfica, que se chama Cobreless. Olha esse cobre, gente. Sério, já quero usar na próxima make esse cobre. Maravilhoso. E também foi lançada essa daqui que é muito incrível. Elas parecem muito com uma sombra da MAC, que é bem conhecida. Que é esse tom de verde, marrom esverdeado, sabe? É esse tom de sombra aqui, ó. Isso aqui nos olhos fica muito legal. Olha como o reflexo fica diferenciado conforme bate a luz. Essa cor aqui é a Marronlis. Muito incrível, gente. Então todos os produtos estão à venda na loja da Candice Berenice. Se não me engano, também tem no site, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho agora. Vamos lá conferir o passo a passo. Já estou com a pele pronta, já fiz a sobrancelha e apliquei corretivo em toda a minha pálpebra. Todos os produtos que eu usei na pele e tal, 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 na sobrancelha eu vou deixar no blog pra vocês, tá? Vou começar pelo duo de sombras. Esse aqui é o Esfumadíssimo, que vem um bege e um marrom. Eu achei ele super coringa, né? Porque a gente usa muito. Eu vou usar com o pincel também da Candice Berenice, pincel esfumador, o marronzinho. E eu vou marcar o meu côncavo com ele. Aplicando no início da raiz e faço movimentos circulares em direção ao meu côncavo. Aqui eu venho com mais intensidade e na hora de esfumar aqui mais pra cima, eu venho só com a pontinha. Eu pego aqui na pontinha do pincel e esfumo com mais delicadeza, tá? Pego um pouquinho mais de produto e vou intensificar a cor aqui no início e marcar um pouquinho mais o côncavo, sem ultrapassar, passar mais pra cima, tá? Só deixar aqui na área do côncavo. Desculpa se a iluminação estiver esquisita, porque hoje tá chovendo, gente. Então, eu não vou poder usar minha iluminação natural, Mara, que vocês estão adorando. Né? Uma pena, então... Vamos lá! Com o pincel... Esse daqui é um pincel de esfumar, mas ele é de aplicar sombra, sabe? Ele é da Macrylan. Eu vou pegar a sombrinha beige. Eu vou aplicar aqui no início, no cantinho lagrimal, né? Que fala. E vou puxar um pouquinho pra cima, encontrando com marrom. Mas isso aqui não precisa ficar muito certinho, porque depois a gente vai aplicar a sombra roxa também, tá? E vou passar esse beige também abaixo da minha sobrancelha. Ele é lindo pra iluminar, gente, ó. Então, eu já aplico aqui e volto novamente com o marronzinho pra intensificar esse côncavo, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas mesmo. Vou pegar um pouquinho de corretivo, esse aqui é da Belly Angel. Vou aplicar na minha pálpebra, aonde eu quero que vá a minha sombra roxa. Então, é bem no centro da pálpebra, porque eu quero que ela fique bem intensa, sabe? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Isso vai deixar a sombra mais pigmentada. Eu vou vir com a sombra roxa. Essa daqui é uma sombra holográfica, que se chama Lilases. E eu vou pegar ela aqui, ó, e vou aplicar em cima da onde a gente aplicou o corretivo, tá? Agora eu vou pegar um pincel de esfumar um pouquinho, mas um pouquinho menor, tá? Esse daqui é do Duo de Sombra Esfumarcante, tá? Que vem um prata e um preto. Também é bem coringa você ter, né? E, gente, eu achei esse preto muito preto, sério. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui da mesma forma que eu apliquei o marrom, mas sem ultrapassar o marrom, né? Só intensificando o cantinho aqui, ó. Então, eu vou aplicando o preto, dou uma esfumadinha em direção ao côncavo. Volto com o pincel da Candice Berenice e esfumo pra não ficar nada marcado. Agora eu vou fazer um delineado preto. Depois que eu faço o delineado, gente, eu gosto de pegar a sombra preta com o pincel de precisão e dar uma esfumada no delineado, no finalzinho aqui. Então, eu esfumo bem aqui, ó. E volto com o pincel da Candice Berenice e dou mais uma esfumadinha. Nunca é demais, né, gente? Agora eu vou passar rímel. Eu vou usar esse daqui da MAC. E vou usar os cílios postiços. Eu vou usar esse daqui que eu recebi lá na Beauty Fair, que é da First Kiss. Se é pra fazer olhão, vou dar um cilhão, né? Esse daqui é o Soul Wisp 04. E ele é enorme. E eu tô usando, gente, a cola também que eu ganhei lá na Beauty Fair da First Kiss. Que ela é preta, ela é maravilhosa. Ela cola muito bem, ela cola rápido. Ela é a Super Strong Hold da First Kiss, gente. Pronto, gente. Agora eu vou passar o lápis preto, também da coleção da Bruna Tavares. Na linha d'água de cima, de baixo e um pouquinho fora da linha d'água de baixo, tá? Agora com o pincelzinho achatadinho, assim, eu vou esfumar esse lápis. Com esse próprio pincel, eu vou pegar a sombra preta e selar o lápis preto. Porque se não selar, ele vai derreter ao longo do dia e tal. Então eu vou aplicar aqui, ó. E também vai deixar mais pretinho, assim, essa parte aqui dos olhos, tá? Com o pincel achatadinho, assim, ó. Esse é da Macrylan. Ele é um pincel pra sombra 124. Eu vou pegar a sombra marrom, que a gente usou no côncavo. Esfumar aqui embaixo. Abaixo do lápis preto. Pra dar um... deixar esfumadinho, tá? E agora eu vou passar um pouquinho da sombra roxa com o pincel a esfumar. Também aqui na parte de baixo. Só pra dar um detalhe. Mais lilásinho aqui embaixo. Rímel também aqui nos cílios inferiores. Agora na pele eu vou passar esse blush da Zanf. Eu vou usar esse tom mais escuro, tá? E eu vou aplicar um iluminador bafônico. Eu quero causar mesmo. Eu vou usar essa paleta aqui, Glow Kit, da Anastasia Beverly Hills. A minha Death Glow. Eu vou usar esse tom aqui, que é pra fazer o olhão e a gente tem que brilhar, minha gente. Então, olha que escândalo. Sério. Que escândalo. E de batom, gente, eu vou usar o Regina, da coleção Pausa pra Feministas, da T-Blogs. Como é o olhão aí todo bruna, também vou usar bruna aí nos lábios. Eu amo esse batom, gente. É um tom de boca, assim, maravilhoso. Então a make ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei esse tom de roxo, gente. Sério. Tô amando. Muito lindo. Então me conta aí se vocês gostaram da maquiagem. Se inscreve aqui no meu canal pra quem não é inscrito. Dá o seu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau!